Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje, né, eu vou estar mostrando pra vocês duas ideias de como fazer pra poder vender, fazer pra lanche. Uma é o sanduíche natural de peito de frango e a outra é a torta gelada. Vamos lá comigo! Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe pro nosso canal crescer. Gente, aí eu tô fazendo aqui, né, o sanduíche natural. Aí eu cozinhei um frango já com tempero, desfiei. Tempero do frango é a gosto. Eu coloquei corante, sal, sazon, mas aí vocês colocam em agosto. Coloquei aqui uma lata de milho verde já escorrido. Vou utilizar um vidro de maionese e sal e orégano. E vou colocar também duas cenouras raladas. Aí, né, eu acrescentei aqui as duas cenouras raladas. Eu tô filmando assim, gente, porque eu tô filmando com a mão só pra vocês. O que que acontece? Se você estiver em casa, presunto, azeitona, vocês podem acrescentar, né, uva passas. Como eu não tenho, eu tô utilizando o que eu tenho. Agora a gente vai acrescentar aqui um pouco de batata palha. Eu coloquei aqui batata palha, né, eu virei nessa vasilha aqui pra ficar melhor pra mexer. Agora a gente vai misturar tudo isso. Aí eu misturei tudo, né, a batata palha com o restante das coisas. Agora eu vou acrescentar a maionese. Aí assim ficou, tá vendo? Tudo bem misturadinho. Uma delícia. Agora é só montar os sanduíches naturais. Bom, gente, eu vou montar o sanduíche aqui, né, igual eu faço aqui em casa, mas aí vocês montam a gosto. Pronto, gente, aqui tá os pães, né, tomate, aquele pâté que a gente fez, né, tipo um salpicão, e alface. Tem gente que passa a maionese no pão. Eu não vou passar, não. Aí eu já vou colocar aqui direto, né, o nosso salpicão. Isso é uma ótima opção, gente, pra vender. Aí se vocês forem vender, né, vocês utilizam luva, faz sempre no dia pra não azedar. Aqui, aí eu coloquei, né, e agora eu venho com duas fatias, ou só uma, né, vai de acordo com o gosto. De tomate e o alface. Deixa eu dividir assim daqui. E assim fica o sanduíche natural, tá vendo? Aí eu vou montando aqui. Aí, pra embalar, se vocês forem vender, é bom vocês embalar com plástico filme. Eu, como é que pra casa mesmo, eu vou embalar com papel alumínio, papel alumínio. Aí rendeu aqui cinco sanduíches, mas ainda sobrou bastante pateia e alface. E tá prontinho o nosso sanduíche. Agora é só armazenar na geladeira. Gente, aí pra nossa torta salgada, eu vou utilizar aqui um pouquinho de óleo nessa panela aqui. Nossa torta fria, né, salgada. Um pouquinho assim de óleo. Corante a gosto. Uma pitada de pimenta do reino. Dois dentes de ar triturados. Já vou colocar aqui logo meia cebola triturada. Prontinho. Uma saborzinha a mais aqui, eu vou colocar uma colher de sopa de margarina. Mas aí é opcional. Nesse recheio, gente, tudo é opcional. Vocês podem acrescentar azeitona, se vocês quiserem. Ervilha. Urropassa, né? Como eu tô fazendo pra poder ganhar dinheiro, vou fazer uma coisa gostosa. Mas tentar economizar, assim, nos ingredientes do básico. Tipo, eu vou usar a receita principal. Não vou ficar incrementando muito, não. Vou colocar aqui um pouquinho d'água. Caso vocês não quiserem utilizar corante, pode utilizar massa de tomate. Mas aí já tem que acrescentar a massa de tomate, né? No cálculo de vocês aí. Eu vou esperar aqui ferver. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma lata de milho escorrido. Aí aqui nesse molho, né? Vou colocar um pouquinho de orégano. E tempero de alho e sal. Vou colocar só um pouquinho assim, gente. Porque o frango já foi temperado com sal, né? Aí depois eu experimento pra ver se precisa de mais sal. Vou virar aqui no olho, gente. Mais ou menos 400 gramas de frango. Gente, aí nosso frango tem que ficar assim mesmo, viu? Úmido. E aqui, por último, a gente vai acrescentar a cenoura. E desligar o fogo pra ela não cozinhar. Porque ainda a gente quer um pouco crocante. Uma cenoura ralada. Deixa eu ver se tá bom de sal aqui. Vou colocar mais uma pitada de sal, porque vai a cenoura. E colocar a cenoura ralada. Gente, aí agora é só desligar e esperar esfriar. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, né? As coisas que eu vou utilizar. Aqui tem mais a palha, maionese. Um pacote de pão de forma. Pode ser de qualquer marca. Aqui eu comprei dessa fuma. Um pacote de colherzinha. Outro de chup-chup pra gente poder... De colherzinha não, garfinho. Outro de chup-chup pra gente poder embalar. Requeijão cremoso ou catupiry. E essas vasilhinhas aqui retangulares de 250 ml cada. O pacote com 24 saiu a R$13,50. Então, cada vasilha dessa custa R$0,60. Fazendo o cálculo de tudo que a gente utilizou aqui, né? E colocamos o lucro em cima. A gente tem que vender no mínimo a R$7,00 essa torta. E se vocês acrescentarem mais coisas, igual azeitonas, esses negócios assim, tem que acrescentar também no cálculo. Vocês também podem comprar, gente, aqueles refrezinhos pequenininhos que o pessoal vende de R$2,00 e vender como se fosse um combo. Entendeu? Aí eu vou mostrar vocês aqui. Bom, gente. Aí eu cortei o nosso pão aqui em tirinhas. Cada pedaço de pão eu cortei em quatro partes pra gente poder começar a montagem, né? Da nossa torta. Aí a gente vai pegar aqui a vasilhinha, vai fazer primeiro uma caminha com um pouquinho de maionese. E ó, só passar um pouquinho de maionese, tá vendo? Aí a gente vem com o nosso pão, ajeitando ele aqui. E agora a gente vem com o nosso recheio. Por isso o recheio, gente, ele precisa ser úmido. Porque aqui, com essa umidade, vai molhar o pão. Não precisa molhar o pão com mais nada, entendeu? A gente coloca o nosso recheio e vem com um pouquinho do catupiry. Ou do requeijão. Minha mão tá bem higienizada, viu, gente? Se vocês quiserem utilizar a luva, pode utilizar. Mas aqui eu lavei bem lavadinho, hein? Aí eu ajeito aqui certinho o pão. E agora eu venho com outra camada de maionese. A camada não é pra ser muito grossa, não. E pra finalizar, a gente pega e coloca a batata palha pra decorar. Você pode decorar com cenoura, mas aqui eu preferi decorar com a batata palha. Prontinho a nossa torta, agora é só tampar. Olha que lindo. Tá vendo? Vende super bem, gente. Pra nessa época de crise, né, uma ótima ajuda. Agora em relação ao garfinho, que eu vou mandar junto. Aí eu vou pegar um garfinho aqui, esse saquinho de chup-chup, e coloco aqui dentro desse saquinho, pra ficar mais higiênico, né, gente? E dá um nozinho aqui. Aí você vende dessa maneira aqui. Se quiser, pode acrescentar o refrizinho que eu coloquei. Só que aí o refri aumenta o cálculo, né? Dessa maneira aqui é sete reais.